E aí seus amigos, como vocês estão? Tudo na paz? Trazendo hoje pra vocês mais um vídeo dessa série que está sendo o Deck Season Um jogo onde tem um cachorro muito louco e fica me matando porque eu matei os patos dele, eu acho que é isso Se vocês já gostaram dessa ideia, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado também pela inscrição no canal se for novo por aqui E da última vez eu fiz um final basicamente que eu fiquei trancado dentro do jogo Mas vocês falaram que eu era burro e que não sei o que, e que eu tinha feito errado Dava pra ter matado o cachorrão gigante, e é isso que eu vou ver hoje Eu só espero que eu não tenha que jogar o jogo desde o início, né? Ah, eu voltei aqui já, eu não vou voltar desde o início, eu volto no momento em que aquilo acontece Né, que é um momento muito... Eita, ferro, lá, 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 tem uma fotinha do cachorro ali, mano Mano, esse final é muito treta, sério Eu até hoje não acredito que isso acontecia, na real Ah, que isso? Tem uma TV, não tinha essa TV aqui Acho que eu buguei a TV Mano, a TV tá atrás da TV? Tá, eu chequei em tudo, Clay, a única coisa que mudou mesmo foi aquele quadro Por alguma razão do destino o cachorro tá na foto Então vamos direto aqui pro game e vamos encarar o moleque, velho Beleza, agora a gente tá aqui dentro, a gente parece que tá dormindo E a gente, é... A gente não erra a placa de preferência Vem pra cá e vai vir o cachorrão Eu preciso atirar nos olhos dele quando ele ficar gigantão Então, ó, bate aqui, bate aqui É... Eu errei uma, mas tá de boa, tá de boa, acertei o segundo Toma cachorro, toma pato Toma pato, beleza Manda mais, manda mais O dele tá caindo Cadê? Aqui? Tomou, já era Não tem essa Não tem essa Brincou com o pai? Vai aparecer aqui, né? Tô ligado Vou ali Tá louco, mano? Você tá louco, velho? Ele acertou a minha TV Meu Deus do céu, é bom que ele não acerte de novo Sendo bem honesto Joga de novo Eu só preciso matar ele Esse é o meu plano Vem cá Toma um Toma dois Toma três E a... Que isso? Parece ser uma aranha aqui na minha tela Vem pra cá, cachorro, de novo Cadê? Tem uma lua ali em cima também Gosto da lua, gosto da lua Continua Cadê o cachorro, mano? Tá, o cachorro sumiu Eu acho que agora que ele vai virar o bichão gigante, né? É, eu boto fé, eu boto fé Vai Vai aparecer agora o cachorro enorme Que foi onde eu perdi Foca E atira nos olhos do cachorro Quando ele estiver soltando aquele raio laser Eu atiro nos olhos dele E é GG Atirei a primeira Vamos lá, continua Carrega Tomou 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 Não deixa Minha vida ainda tá maior que a dele Na próxima isso já era, hein, meu champs Já tô vendo Tomou Tomou, já era Era isso que eu tinha que fazer? Vocês estão mais felizes agora comigo? Veio um achievement Um... Temporada de coelho E assim eu saio do jogo? E a minha mãe não tá mais morta? Não, minha mãe tá morta ainda, cara Minha mãe morreu mesmo Real no... Caramba, e essa lanterna diferenciada aqui? Hã? Hã? O que que rolou? Por que toda hora que faz esse barulho Eu nunca sei o que aconteceu? Hã? Eu atiro agora Ok, 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 ok Agora eu posso atirar fora do jogo Hã? 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 Ele veio ali da escadinha, mano Hã? O maluco tava fora do jogo Veio pela escadinha Tomou uma só Quer dizer Tomou várias, né? Mas eu venci ele Eu... Eu... Como que eu vou explicar? Eu não é morto Eu vou ser preso O final canônico Ah, ele mostra quebra na fita Ligando pra polícia Ele liga pra polícia Fala da mãe dele Mas não consegue terminar a ligação Dar os detalhes E ele vai... Nossa Nossa Ele vai enterrar a mãe dele Gente E aí ele vai guardando os bonecos dele E ele vai... Fugir de casa Levando que criança come, né? Porcaria Uma arma? Onde é que tu achou uma arma, meu? E ele vai embora de meia Detalhe Ele foi... Ele foi de meia Tranquilo, mano Tranquilo Você podia ter pego um tênis pra você Então esse aqui é o final canônico Basicamente era isso que era pra acontecer É o final verdadeiro, né? No caso Não o final bom Mas o final verdadeiro Como... Como tudo termina Tá, e aqui agora sim Eu já não tenho mais o botão ali de continue Já não tem mais como O que é uma beleza Porque eu vou ter que começar desde o início New game more Eu posso no easy? Eu posso no easy pra ser mais fácil? Eu vou no médio E lá vou eu começar tudo de novo Pra mostrar mais um final pra vocês, né? Olha lá Ele tava aqui entediado Aí ele foi lá Tava continuo entediado Incrível Aí chegou o que? A mãe dele do céu Não, ainda chegou ele do céu Né? Falou assim Nossa mãe, tudo bom? Ela falou assim Opa, te trouxe umas guloseimas, velho Fiquei puto Aí ele mandou uns pulos Ficou feliz da vida Que a mãe dele chegou Aí ele viu Caralho, mãe Você comprou um jogo Qual que é o nome do jogo? Aí ela falou assim Super Mario World No mundo da fantasia Aí ele falou assim Caramba, que massa Eu vou jogar muito, mano Aí ele foi lá Começou a soprar a fita Achou que tava empoeirada, né? Colocou ali dentro E começou Duck Season Porque era um jogo pirata E não era Super Mario O que eu vou fazer aqui Nesse episódio também Além daquele final É ver se eu consigo O final mesmo Porque Ali, ali, ali Um finalzinho novo O final do cartuchinho Toma aí, minha filha Que isso? Ela tá puta, mano O cachorro tá aqui também, meado Mano, esse cachorro Tava aqui o tempo inteiro Nessas fotos Saudades Que saudades de estar aqui O que você acha? Cachorro do caralho Beleza, né? Aí começa toda aquela fase Dos patos E a gente mata pato E mata o cachorro também, velho Tamo junto Beleza, passei do primeiro desafio E uma dica que vocês me deram Da última vez É começar a olhar O que tá passando na tela Com atenção Antes de fazer qualquer bobeira Aqui vai ter... Aham De qualquer jeito Isso aqui é só um comercial Do jogo, eu acho Não tem nada demais Nos lugares aqui em volta Eu vou procurar de tudo, mano Eu vou procurar de tudo agora Tem o Kid Wizard Eica Trolling Não sei o que é isso aqui, mano Toma Ué, só dá pra pegar aquele livro? Sei lá, mano Eu achei estranho Só ter um livro Que a gente possa interagir com ele Eu acho que eu vou dar uma olhada mais Profunda nele depois Tem esse aqui da minha mãe Tem esse aqui do Do viajante, né? Do tudo mais Pô, enfim Vamos que vamos Play level 2 Eita ferro Por que que meu negócio tá de ouro aqui? Olha lá, mano Ficou de ouro de novo O que que eu faço com a arma de ouro? Eu nunca vi isso, mano Eu só vi essa arma de ouro No boss final Ficou de ouro de novo Ok, fico olhando pra TV O que que vai rolar? Eu não posso tirar os olhos da TV Até acontecer algo Qual é a dica que vocês me deram? Pelo menos eu não posso olhar pros lados Play level 3 Tá Nada rolou Eu posso olhar pra trás Ok Nada aconteceu O que eu queria ver era esse livro Por que que eu posso pegar esse livro E não posso pegar Sei lá, mano Os outros livros Muito 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 Ah Ele fica fazendo umas coisas Ele não sei Vou pro level 3 De novo eu tô aqui Olhando pra minha tela E tem outro comercial O comercial do meu bichinho Até agora nada demais Não tô entendendo isso aí não Tá, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui Eu preciso fazer alguma coisa aqui Clã Cês sabem de alguma coisa? Comenta aí nos comentários Eu tô meio perdido Eu tô meio confuso na verdade Beleza Vamos aqui agora pro level 4 E vamos tirar de novo nos patos Ok Aí vem esse fundo aqui Todo bizarro E uma coisa que eu não tinha reparado É que aqui também muda As coisas que estão perto de mim E não faz o menor sentido Né, essa tela Cara, tá vendo a pizza, mano Vou acordar ali com a pizza Acorda aí Eu preciso Preciso conversar contigo Acorde Eu não sei se tem algum final aqui Cês me comentem Caralho Tamanho da pizza, mano E é agora também Que ela perde a faca, né Ou seja O cachorro ele já tá aqui entre nós Não adianta Eu não preciso mais ficar atirando nele Que nem um retardado Se liga, se liga Eu tenho aqui agora o poder De fazer as coisas atravessarem a parede Olha só isso daqui Tá, vamos que vamos pro level 5 Não aconteceu nada aqui E lá tô aqui eu Pra tirar empato de novo Né, meu cria Mais uma vez A gente olha pra TV E a outra comercial, né Ainda tô entretido com esse livro aqui, mano Olha lá Parece que na luz ele tem alguma diferença Eu não entendo, mano Mãe Decifra pra mim Eu acho que ela cortou o dedo Mas isso pareceu meio estranho Mas beleza, vambora E olha, quando eu olho pela TV O quadro é o outro O quadro é diferente Todos os quadros são diferentes Tá, e aqui tem aquele comercial muito louco Né Cês me falaram sobre algo de um telefone É agora que eu pego o telefone Tá, ele aqui fala do desaparecimento de famílias É aqui que eu pego o telefone Tá, enfim Eu tenho aqui o telefone agora Eu preciso ficar de olho no telefone É isso É isso Vamos lá, level 7 Tá quase Tá, tem alguém me olhando E tá na porta ali na direita, né O que eu preciso fazer aqui? Ligar pra polícia? É isso? É isso? Cês me avisaram? Como, como que eu falo com a polícia? Como que eu falo com a polícia? Gente, como que eu falo com a polícia, velho? Ih, botou um quê? Eu chamei a polícia Era um cachorro Ele já tava aqui Foi isso que me assustou da última vez Foi isso que me assustou da última vez Eu não tinha ideia do que é Nossa Tá, eu acho que praticamente é isso Por esse dia Não tem mais nada que eu possa fazer Final Fiesta Eu não sei o que é esse Final Fiesta até agora Vamos que, vamos jogar o level 8 agora Que é o level final, não é? O final do melhor homem Final 3 Ele tá em perseguição A polícia tá perseguindo o maluco Eles atenderam a minha ligação O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele tá em perseguindo o final O que é isso? É isso? Ele tá em se desculpando E esse pode a ser WTF, os caras metralharam o macaco, o cachorro. Ele tá falando alguma coisa decente ou eu tenho que ficar prestando atenção no cachorro? Olha, olha o nome dessa fita. Alguns cachorros vão para o inferno. Coloca. Coloca isso. Tem como? Essa fita não existia. Mano, que caralho foi isto? Clãzinho, eu sei que existem muitos outros finais, eu acho que são sete, né, pelo que tá aparecendo na tela. Se vocês souberem de qualquer outro final, comenta aqui embaixo o que eu posso fazer no próximo episódio. Comenta aí embaixo também se vocês estão gostando dessa série. Eu tô... é um final mais chocante que o outro, pra ser bem sincero. Só tenho a agradecer a todos vocês pela presença no vídeo de hoje. Espero que tenha dado algum tipo de susto ou, sei lá, alguma risada. Muitíssimo obrigado pela sua presença até aqui, eu vou me despedindo. Nos vemos na próxima. Até lá, um abraço do Bamberto. E fui.